Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui sentados na minha sala porque eu tenho aqui uma coisa que eu estou muito ansiosa para ver com vocês, que é reagindo ao meu teste de ADN. E se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixem de já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. E agora vocês perguntam-lhe bem, Rochinha, mas por que raio for de fazer um teste de ADN? A verdade é que eu sempre tive muita curiosidade em perceber de onde venho e quais as minhas origens, não só pela conexão que eu tenho com a Roxy, foi por isso que eu decidi fazer a seguir à viagem, mas também por algumas coisas genéticas que eu tenho, como o meu traço falciforme. Eu sempre tive muita curiosidade de perceber de onde é que venho e de onde é que eu sou oriunda. Portanto, eu venho aqui com vocês hoje mostrar os meus resultados e reagir em primeira mão a eles. Eu na altura andei a procurar diferentes testes da ADN para perceber qual é que era o mais conveniente e qual é que também fazia envio para Portugal, porque não é fácil de encontrar. Eu escolhi o MyHeritage, simplesmente porque eles enviam para Portugal, não foi por alguma coisa específica. E não é um vídeo patrocinado para quem se esteja a perguntar, não. Isto foi mesmo uma curiosidade minha, eu comprei o teste, ele custou 70€. E existe ainda outro tipo de teste que vocês podem fazer para ver também se vocês são propícios a ter doenças genéticas ou não, como Alzheimer, etc. Portanto, eu decidi comprar o teste mais simples, porque eu queria era mesmo saber a minha composição genética e perceber o que é que vai aqui dentro. Portanto, na nossa análise geral, eu sou 58,6% ibérica. Ou seja, entre Portugal e Espanha, Sarda 12% e outros 28,9%. E agora vou tentar perceber aqui o que é que isto tudo significa. Eu tenho uma bola gigante na zona da Europa do Sul, ou seja, Itália, França, Espanha e Portugal. E depois, tenho uma grande bola mesmo em África, nomeadamente no Norte de África e em África Ocidental. Pois bem, eu tenho aqui uma grande bola na zona de Rabat e Fez, na zona de Marrocos. E também tenho na zona da Algéria, que é a Argélia, para quem não conhece, é mesmo ao lado de Marrocos. Portanto, eu sem dúvida que tenho alguma conexão com a África, tal como eu esperava. E depois é engraçado que tenho aqui também para o lado do Médio Oriente também 1,8%. Portanto, não é muito, mas aquilo que eu sou mais é, sem dúvida, 86,9% da Europa do Sul. Aliás, eu tive sempre esta ideia de que parte de mim seria africana. Porquê? Porque a minha avó, da parte do meu pai, a minha avó que é do Alentejo, ela nasceu em Évora. E é muito engraçado porque a minha avó é branca, é caucasiana, mas tem o cabelo tipo carapinha. E por isso eu sempre achei que haveria ali qualquer coisa e realmente há. Mas vamos averiguar um bocadinho mais e ver aqui o que é que podemos ver mais a nível de informações. E tenho aqui, então, um resumo da minha etnia. Tenho Ibérica, Sarda, Irlandesa, Escocesa e Galesa. E depois tenho a tal Norte Africana que eu já vos tinha falado também. E depois 00000 para tudo quanto é sítio. Eu, por acaso, sou uma pessoa que sou muito no mesmo sítio, o que é fixe. Porque acaba por ser mais específico e nós conseguimos perceber melhor também de onde viemos e quais as nossas origens. Depois aqui nas localizações é giro porque eu consigo ver onde é que estão as pessoas que corresponderam ao meu ADN de alguma maneira. Ou seja, num pequenino gene, no que quer que seja, onde há correspondências. E realmente nos Estados Unidos da América eu tenho 143 correspondências. Ou seja, 143 pessoas que fizeram o teste têm alguma semelhança genética comigo, estão nos Estados Unidos. Tenho 27 no Brasil, Portugal 19, Espanha 12, Grã-Bretanha 10, Canadá 6, Suíça 5, Países Baixos 4, Alemanha 3, Austrália 3, Bélgica 3, México 2, Hong Kong 1, Uruguai 1, Venezuela 1, França, Porto Rico, Peru, Suécia, Argentina e Bermudas também 1. Portanto, muito, muito giro. Mas também acho que isto se deve ao facto das pessoas nos Estados Unidos da América também terem mais curiosidade sobre estas coisas e terem mais conhecimento sobre este tipo de serviço. E portanto, há mais gente a fazer testes nos Estados Unidos do que propriamente em Portugal ou no Brasil. E é curioso porque eu tenho pessoas da minha família no Brasil, tenho pessoas da minha família na Alemanha. Por acaso, não sei se eles alguma vez fizeram este teste. É uma coisa que eu quero perguntar porque é curioso. Mas uma coisa que eu também achei que iria ser oriunda, porque era uma possibilidade, era do Brasil. Porque eu tenho o meu nome, Rochinha, é um nome que é muito típico no Brasil. Há várias pessoas no Brasil com esse nome. É um nome bem mais comum no Brasil, por exemplo, do que em Portugal. Portanto, eu também pensei que poderia vir daí uma Rochinha, mas na verdade não bem. É totalmente Tuga, praticamente, ou Zona Ibérica. E pronto, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu sei que foi curtinho e um bocadinho random aqui para aquilo que eu costumo trazer ao canal. Mas realmente era uma coisa que eu tinha muita curiosidade e que comentei várias vezes com vocês relativamente à minha paixão por Marrocos. Portanto, eu sei que seria giro trazer aqui este tipo de vídeo e mostrar-vos um bocadinho também as minhas origens e compartilhar este momento com vocês, que eu acho que é muito, muito fofo. Se a vossa curiosidade for tão ou maior que a minha relativamente a este assunto, eu sei da vida que vos aconselho a fazer. Aliás, eu já mencionei que sinto que deve ser daquelas coisas que uma pessoa deve fazer pelo menos uma vez na vida para matar a curiosidade e saber um bocadinho mais sobre a nossa história e sobre as nossas origens. E o MyHeritage resultou muito bem para quem esteja a perguntar. Eu não tive problema nenhum com o serviço, o kit veio, o recebi, o entretanto fiz com os cotonetezinhos aquilo que mandava fazer. O site também tem um vídeo explicativo que me ajudou bastante. E depois, quando enviei a amostra, passado 5 semanas, que era aquilo que eles tinham mencionado, os resultados apareceram aqui no site. Portanto, eu estou muito, muito contente. E sem dúvida que sinto que é uma coisa gira para vocês fazerem e para vocês perceberem de onde vêm. E eu sinto que me estou a repetir imenso, mas é puro entusiasmo, pessoal. Portanto, eu vou deixar o link do MyHeritage aqui em baixo se vocês quiserem fazer o texto. Já agora, pessoal, se vocês quiserem deixar aí nos comentários abaixo as vossas experiências relativamente a este tipo de coisas, do vosso ADN, se vocês já fizeram um teste destes ou não, quais é que foram os resultados. E se ainda não fizeram, o que é que vocês acham que seriam os vossos resultados? De onde é que vocês seriam oriundos? Escrevam aí nos comentários abaixo que eu tenho curiosidade em saber qual é que é a vossa previsão relativamente a este assunto. E por hoje é tudo, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super adominado. E, é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!